A CIDADE NO BRASIL 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 O que é feito de aço É do meu peito um pedaço Pra minha cerveira cara O que é feito de aço Meu peito, meu peito, meu peito Corre, corre, meu cavalo Pra morar pelo deserto Corre, não me dá um beijo Pra igreja já tá perto Depois de nós casados Com velho tá tudo certo Com velho tá tudo certo Agora vai valer mais Quero ficar contigo Fala agora com meus pais No caos, no casamento São o churrinho dos pais O caos, churrinho dos pais E teu pai não é desprezo Ficado comigo agora No seu braço, não tava feio Namorou por muito tempo Emagrece perto do peito Emagrece perto do peito Eu só quero meu caos Tem que falar com meus pais Casamento é de luz E o rei pra viscer Tem que apresentar o recurso Tem que apresentar o recurso Baúço é meu amor Que tu dissesse que não Eu ia morrer de novo Pois um baúço solteiro Tem muito pouco valor Corre, corre, corre meu cavalo Atalha pelo de dentro Querida, me dá um beijo A igreja já tá perto Mas depois de nós casados Com velho tá tudo certo Corre, corre meu cavalo Atalha pelo de dentro Querida, me dá um beijo A igreja já tá perto Mas depois de nós casados Com velho tá tudo certo Agora vai valer mais Quero ter caso contigo Fala agora com meus pais Por causa do casamento Dá o churinho dos dois pais Dá o churinho dos dois pais Fica o pai no pé desprezo Eu me falo aqui agora Os meus braços tava preso Namorou por muito tempo Emagreço e pede o peso Emagreço e pede o peso Eu só quero o meu braço Ele fala com meus pais Que o casamento é de luxo E o rei em Brasileiro Tem que aguentar o refúgio Tem que aguentar o refúgio Gaúcho é meu amor Que tu dissesse que não Eu ia morrer de novo Pois um baúcho solteiro Tem muito pouco valor Tem muito pouco valor Agora vai valer mais Quero ter caso contigo Fala agora com meus pais Por causa do casamento Com o churinho dos dois pais Com o churinho dos dois Se teu pai no pé desprezo Eu me falerei agora Os meus braços tava preso Namorou por muito tempo Emagreço e pede o peso Corre, corre, teu cavalo Atalha pelo deserto Quero me dar um rejeito Na igreja já tá perto Cadê os de nós casados Com o velho chato do pé Muito bom, muito bom Eu tô ficando Leva-deba só cantando Beber que não é viajar Por onde eu passo Cacilhando na garupa Tô gritando upa-upa Só parou pra descansar Vai no barranco Lá na terra Cacilhando na garupa Mas não arregulando Manda e pro medo Eu vou alançar Vem de viagem Tá com na minha bagagem Muitas coisas pra vender Eu carro ouro Saiu um papagaio louro Falando de sábio Música Música Eu era caçador. Por coincidência eu saí de casa para caçar. Quando eu voltei da caçada, cheguei e encontrei minha mãe morrendo. Depois de tudo eu não tinha o que fazer, fiquei desmoronado, impressionado e parei. E um dia eu estava deitado, aí uma coisa me disse, faz uma música com tua mãe. E eu fiz essa música e vou cantá-la agora. Música 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 Tem, tem. É a infração. E vou cantar ela para se você quiser, eu canto ela aqui agora. Depois do que subiam, montos faziam carreira, antes do mês da ladeira, escorregava e caía. O que minha mãe dizia, há tempo que estamos vendo, muitos velhinhos chorando, muitas crianças sofrendo, dormindo pelo relento, por falta de alimento, muitas crianças morrendo. É triste se ver agora, é de cortar coração, vendo filho contra pai, vendo irmão contra irmão. É o maior desadouro, de nação contra nação, é uma briga danada, do salário à infração. É um correndo na frente, o outro correndo atrás. Um falou, o outro responde, vamos ver quem corre mais. Você corra atrás do filho e eu corra atrás do pai, não sei esta beleza, até onde é que vai. Só sei que chegou o ponto, que a minha mãe dizia, que o dinheiro era tanto. Ninguém sabia quantia, ela sempre a mim falava, que tudo que se arrumava, era pouco e nada dava, pra vencer a caristia. Ninguém sabia quantia, é que vai. Ninguém sabia quantia, ela sempre a mim falava, que a minha mãe dizia, que a minha mãe dizia, sabe o que a minha mãe dizia, o que a minha mãe dizia. Música 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 Eita, sábado livre, pela paixão de afogados em Azeira. Hoje, com a volta do Frizzano Souza, e aí vai ser com o CDI do Frizzano Souza, lá no Império Show. Daqui a pouco, a gente está com a programação aqui bem direitinho, e a gente vai dizer para os nossos ouvintes que estão ouvindo a gente. O que vai sair agora, hein, Cid do Frizzano? Música 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 Música